Pessoal do canal Brasil Notícias, 16 de julho de 2019, sou o Rio Gleifagundes e é dessa vez que PT, PCdoB, PSOL e Rede e Aliados e afins pulam de cabeça de um pé de alface. Jair Messias Bolsonaro acaba de confirmar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos das Américas. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações e vamos que vamos. Da minha parte está definido, diz Bolsonaro, sobre Eduardo virar embaixador. Após dias de especulação sobre a indicação do filho Eduardo ao cargo de embaixador nos Estados Unidos da América, o presidente Jair Bolsonaro, o PSL, disse que da minha parte está definida a indicação. A declaração foi dada após reunião ministerial, realizada na manhã de hoje, no Palácio da Alvorada. Da minha parte está definido, conversei com ele, Eduardo, anteontem, a interesse da parte dele, claro, né? Bom, quando ficou pareia, a interesse, sim. É uma tremenda responsabilidade. Se tiverem argumentos contrários, que não seja isso que se diz por aí, chulo, eu estou pronto, declarou. A gente sabe que tem tido as controvérsias, críticas, reclamações, coisa sem fundamento. Bom, deixa eu ver... Aqui, pula isso, pula isso, pula isso, pula isso, e... O presidente disse que o embaixador, filho de um presidente, teria um tratamento diferenciado no país em que trabalhasse. Tem um caminho todo grande pela frente. Tem um termo técnico para os Estados Unidos verem se tem alguma coisa contra a nomeação. Tem que conversar com o parlamento, afirmou. O presidente disse que conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deem sobre a indicação, mas não deu maiores detalhes. Para ser alçado ao cargo, um candidato a embaixador deve ser sabatinado e aprovado em uma comissão e no plenário do Senado. Horas antes, o presidente agiu com bom humor ao responder novas perguntas sobre a indicação. Eduardo é meu filho, fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência internacional muito grande. E frita hambúrguer também, tá legal? Disse Bolsonaro sorrindo aos jornalistas. Após a reunião ministerial, o presidente ironizou as críticas feitas contra Eduardo. Não é porque é meu filho. Graças a Deus, eu como capitão do exército, tive como dar-lhe uma boa indicação. E a prova está aí. Agora, tentar desqualificá-lo por fritar hambúrguer, eu frito hambúrguer melhor do que ele. Talvez por isso eu seja presidente. Cara, Bolsonaro perde o amigo, mas não perde a piada. Muito boa essa. Toma aí, povo da esquerda, miserentos. Jair Bolsonaro falando sobre indicação do filho Eduardo a embaixador nos Estados Unidos. Vamos lá, esse aqui é um top. O presidente fez uma menção ao fato de Eduardo ter citado na semana passada que poderia ser embaixador por já ter fritado hambúrguer e feito intercâmbio nos Estados Unidos, além de ter sido elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na visita da comitiva brasileira ao país. A intenção é nos aproximar cada vez mais de um país que tem a economia mais próspera do mundo. Isso aqui é o bacana, gente. Isso aqui é o ponto-chave. Nós vivemos a vida inteira aliados a países que só sugavam o Brasil. Nós estamos aí, nós vemos a Venezuela afundada, Cuba entrando no mesmo caminho porque o Brasil parou de mandar dinheiro para eles. Nós temos que nos aliar com países que tenham riqueza. No caso, os Estados Unidos é uma das maiores potências. Então é lá que a gente precisa estar junto. Ou alguém quer que eu indique meu filho para ser embaixador na Venezuela, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte. É boa. Questionou o presidente. Ele ainda disse que se botar na ponta do lápis, o filho vai perder muito mais do que ganhar. Caso seja aceito como embaixador. Eduardo terá que abrir mão do cargo na Câmara. Ao ser questionado, se conversou com o líder do governo, Fernando Bezerra, MDB, sobre a indicação do filho ao cargo, disse que tem bastante relacionamento com o senador e não precisa nem conversar esse assunto. Já sabe o que é. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ou com o novo nome, né, Folha de S. Verdevaldo, Bom, cadê aqui? Interlocutores do governo já começaram a se movimentar nos bastidores para tentar aprovar o nome de Eduardo no Senado. Bom, tá aqui a matéria. Gente, vejam só. A esquerda tá comprando a maior briga por conta disso. Porque Eduardo Bolsonaro é filho do presidente. Pra começar, vamos responder aí até um questionamento que alguém colocou aí nos comentários. E é válido o comentário, né? Que Eduardo Bolsonaro não poderia ser indicado por conta de ser filho do presidente. Não. Não, 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 na verdade não funciona assim, tá? O presidente Bolsonaro pode sim indicá-lo a ser embaixador dos estados. Ah, mas não pode, carga executiva, tal, tal. Nesse caso, pode sim. Ah, não tem nenhum problema. Não tem nem na Constituição, nem na lei, algo que... Ah, mas e o nepotismo? O nepotismo é um outro ponto a ser, é um ponto a ser entendido, né? É diferente a situação aqui, tá? No caso, Eduardo Bolsonaro, ele já é eleito pelo povo no cargo de deputado, tá? Então, ele não está na vida política, na vida pública ou num cargo público por indicação. Ele está já num cargo público por eleição, tá? Então, isso já o dá direito a ser indicado para um cargo nesse sentido, como o de embaixador, tá? Seria problema, talvez, talvez, se Eduardo Bolsonaro não tivesse um cargo como de deputado, não fosse eleito pelo povo. Talvez aí até que se... Mas nesse caso, não. Ele tem todo o direito de ser indicado por Bolsonaro. Não só tem o direito, como Eduardo Bolsonaro também tem as qualificações necessárias. Tendo em vista que nós já tivemos terroristas indicados para tais cargos e ninguém nunca falou nada. Tivemos terroristas da luta armada de 1970, é, sendo indicada a tais cargos e nunca ninguém falou nada. Nós tivemos aí até embaixadores que atuaram contra o Brasil e ninguém nunca disse absolutamente nada. Nós tivemos aí embaixadores que foram criados, é, cargos de embaixadas que foram criadas para cabide de empregos, inclusive Bolsonaro que fechou até algumas agora, né? E ninguém disse absolutamente nada. Agora, o presidente indica um cara que tem formação técnica, que tem habilidade no assunto, tem conhecimento do país, já viveu lá, tem uma certa afeição do presidente americano, e além de tudo, gente, que é o que é mais importante, é honesto igual o pai que é presidente. Então eu acho, no meu ponto de vista, que Eduardo Bolsonaro é um dos melhores nomes para essa indicação. Eu apoio a indicação de Eduardo Bolsonaro a pres... a... 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 Meu Deus, embaixada dos Estados Unidos. No meu ponto de vista, ele é um ótimo nome a ser... está bem qualificado. Então, é óbvio que a esquerda, por A mais B, vão fazer o possível para manchar isso daí, vão criticar, vão... né? É bom eles darem uma olhadinha nas indicações deles do passado. Quem foram, o que fizeram, o que aprontaram, essa é a palavra certa, né? Muitos embaixadores aí... é... estavam ocupando cargos apenas pelo simples fato de um apoiozinho político. Nós não precisamos disso, nós precisamos de embaixadores que efetivamente trabalhem. E Eduardo Bolsonaro é um cara que a gente sabe que ocupando esse cargo vai fazer esse papel dignamente, né? E outra, gente, é como o Bolsonaro falou. Quer que indique ele pra onde? Pra Venezuela? Pra Cuba? Pra Coreia do Norte? Né? Que são os países que... o petismo, o pessoal, o PC... idolatram? Países que pra viverem precisam do dinheiro dos outros? Não. Nós temos que nos aliar a países que tenham o que oferecer ao Brasil. E os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo. E nós devemos estar alinhados com esse país. Afinal de contas, o Brasil precisa se recuperar de uma crise causada justamente pela mentalidade petista em se fechar para o mundo e se abrir para o comunismo. Canal Brasil Notícias. Parabéns. Parabéns.